Fire Cry Prime Você vai não, Fernando, meu capitão Você quer convosco pra onde? Vamos No Fala logo Server Fala, capitão Nossa, tá enrolado? Obrigado, capitão Muito bem Positivo, capitão Granada em quem, capitão? No C4 Lulú Tá muito saforado Tenta a sorte, Chapolin Tenta a sorte, Chapolin Vou ajudar o seu, Chapolin Vou ajudar o seu, Chapolin Ele falou pra você Desafio você a fazer cobertura Desafio a fazer cobertura Você sabe que Chapolin te mata mesmo Lulú Não brinca não Vai cair, pô Ele caiu Eu errei, pera Quebra não, quebra não É ranqueado, repossionalismo Ele ia me matar Com mute Animal Esse é um cara gente boa, Lulú Ah, eu sou um mute de merda, velho Ah, isso aí Ramon, reforçou o fundo lá, Ramon? Ah, reforçou o fundo, ó Peguei dois drones Escudo? Reenforçou o fundo, Ramon Vou fechar, vou fechar Sim, já, já, já Eles não machuam, não Fechei, né? Fechei, né? Fechei Fechei Aí, eles não machuam, não Ninguém fala obrigado, né? Ninguém fala bom trabalho Fechei A Twitch tá em mim, né? Bem feito, bem feito Aí, ó, peguei três Não foi mal, não Não foi mal, não Chaco Mute de merda Deixa a Twitch passar Não Não passou, não Ah, não O que tava fazendo aqui dentro? Joga você logo, menino O Coelho tava aqui dentro, não, menino? O Fernando tava aqui dentro A câmera aqui, gente Sai daqui, Fernando Nossa, que rápido Eu não assisti o Fernando Tô subindo, tô subindo Ih, fiz um buraquinho ali O cara tá subindo aqui, ó Tô ouvindo Rapel Calma aí, vamos pegar eles Calma aí, vamos pegar eles Calma aí, vamos pegar eles Eita Fernando? Fernando? Tô vendo, tô vendo, cara Calma aí, velho Calma, calma Calma, calma Sai embaixo você pega, Paulo Sai embaixo você pega, vou marcar, vou marcar, Paulo Não, não tem a Paula, não tem a Paula Não tem a Paula Ah, meu É o outro não tem a Paula Qual que eu podo errar? Pode jogar o C4 ali, Fernando Joga pro C4 Cuidado que ele tá aí, Fernando Tô cego Cego dos olhos Também Voltei Tô cego, mas não Vem cá, viado Vem Vem, vem Vem, vem Ok, tô olhando Mas se eu olhar, eu vou morrer Então eu não vou olhar, não Subiu no telhado, hein Tá no telhado aqui, ó Olha essa porta fechada, velho Olha embaixo Ih, o Paulo tá down O Paulo tá down na escada e tem um mexicano subindo Pô, é o porta Fecha aqui, fecha aqui a porta Tá, lava Não Não, não Ih, vai sentar aí, ó Ó, ele tá aí Viu a marca aí, Fernando? Não Tá aqui, ó Ele, ele já tá aí subindo na escada aí, quase na porta Tá no corredor É Hugo Tá aí, tá aí, tá aí, ó Eu tô vendo a sua morte Ó, essa tá no corredor também, Fernando Tá, pique inside the room Marca Marca É, em cima de você Tá descendo, tá descendo ao teu encontro Tá, tá mirando embaixo na escada Marca É, tá no drone, tá no drone, tá no drone Mata alguém, velho Peguei Eu te dei, calma, calma Calma aí, velho Calma aí, velho Eu tava na equipe, velho Calma, eu tô aqui Calma, eu tô calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Vai lá, Xambolinho Vai lá, Xambolinho Ele vai entrar Ele vai entrar Vai que eu já... Ative, ative Matou 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 os dois Matou até ele Nossa, você matou você também? Como? Eu vou gravar Eu só foda Eu só foda Se empobriu Se empobriu Ele vai...